Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal mostrando para vocês a minha nova M4A1S A M4A1S mais cara do continente, uma Guardian Factor New com fluto 0.01 E o principal, 3 adesivos Titan holográficos de Katu Vita 2014 Naquele vídeo eu disse para vocês que um dos motivos de eu estar pegando aquela skin É porque eu queria me sentir seguro tendo um item com vários adesivos Titan Afinal o Titan pode explodir o valor a qualquer momento Eu acho que ele pode chegar até os 80 mil dólares E eu precisava de uma skin com muito Titan Afinal eu estaria se desfazendo de uma das minhas skins Que já possuía diversos adesivos Titan holográfico Katu Vita 2014 E hoje é o dia de dizer adeus a essa skin CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA para ganhar 40% de bônus no site e participar do sorteio de nada mais, nada menos que uma AWP Dragon Lore Avaliada em 17 mil reais Mais 3 pastas de cerca de 8.500 reais cada Ou seja, 4 skins, 4 vidas mudadas CSGO.net, utiliza o cupom SAFIRA, link do site e do formulário na descrição Testeskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Em outubro de 2020 Eu estava muito próximo de adquirir uma skin de M9 No caso uma M9 Bayoneta Oceano Uma M9-601 E seria um ótimo negócio porque na época o Smoke, que é um colecionador alemão Estava me cobrando 12 mil dólares nela Hoje essa skin vale em torno de 40 mil dólares Seria até um negócio melhor do que o negócio que eu fiz Porque quando eu estava praticamente com a M9 fechada Eu mudei de ideia e comprei uma outra skin do Smoke Uma K47 Black Laminate Factor New Com 4 adesivos Titan Katowita 2014 E eu até paguei mais barato nela Paguei uns mil e poucos dólares Eu escondi essa skin por um tempo Demorei pouco mais de um mês Para revelar para todos vocês E, cara, eu fui muito feliz com essa K Além de muito feliz, eu lucrei O ano de 2021 chegou As skins começaram a valorizar demais E o adesivo Titan cresceu muito, cara Cresceu muito, muito, muito de valor E no meio desse ano Eu já recebi ofertas de 25 mil dólares nessa skin A skin que eu havia pago 11 mil dólares Menos de um ano eu já recebi ofertas Que queriam pagar mais que o dobro Do que eu paguei, né, alguns meses antes E eu preferi segurar Preferi segurar porque Pô, eu tinha um afeto E eu tenho afeto por essa skin Eu tenho afeto por essa skin Bem, não era a minha única skin de K47 Além dela, eu, né, tinha e ainda tenho A Fire Serpent Factory e o Star Trek Vale mais ou menos aí 6 mil dólares Em dezembro do ano passado eu comprei A minha Headline com 4 iBuy Powers Que eu paguei 16 mil dólares E eu já recebi ofertas Para vendê-la por 39 mil dólares A arabesca dourada que foi embora Enfim, eu fiz uma coleção de skins De K47 sensacionais E agora mais recentemente Eu mostrei para vocês Eu adquiri a AK dos sonhos A AK que aqui no Brasil É a mais cara do continente Eu acho que existem poucas É a AK Aquecimento de Aço 661 A melhor Blue Jam possível A minha no caso Uma Minimal Wear Eu paguei 60 mil dólares Eu não paguei Eu fechei negócio em 60 mil dólares Eu já explico o porquê Desse não paguei É uma skin que a mais barata no buff Você encontra por 90 mil E eu peguei essa skin porque Manos Eu queria uma skin de AK 47 para jogar Eu cansei disso De a cada partida Ficar trocando a skin de AK Uma hora eu jogava com a Titan Outra hora eu jogava com a Abbey Power O que não era chato Mas o meu sonho sempre foi a 661 Sempre E agora que eu consegui Eu só quero ela Então sim Estarei me desfazendo Das skin de AK 47 Que eu tenho no inventário Hoje é o dia De dizer adeus a primeira Eu estou me desfazendo dela Porque tem relação aí Com a 661 Que eu adquiri recentemente No vídeo que eu revelei para vocês A aquisição da 661 Lá eu agradeci demais O AHK Embora ele não tenha me dado Digamos um desconto Na compra da skin Ele me possibilitou Adquiri-la de maneira Um pouco mais facilitada Resumindo para vocês Ele me parcelou Então eu dei uma entrada De 30 mil dólares Tinha esses 30 mil dólares Pendente E recentemente ele aceitou Receber a minha Black Laminate Titan Que é a única Black Laminate Factory Com quatro Titans no mundo Enfim ele aceitou Essa skin Para eu quitar a 661 Então agora Vou fazer aqui ao vivo Com vocês Mas antes Antes eu Preciso de um último momento Aqui com ela Tá ligado Então eu vou equipar Quando eu vim aqui Eu acho que Combina muito Butterfly Então tá aqui Cara como eu gosto Dessa cara Juro Nossa É sensacional Eu vou ser sincero Com vocês Eu sempre preferi Ela Do que a AK-47 Headline Com quatro Aby Powers Aí você pode Puntar cachorro Porque você não Mandou a Com quatro Aby Powers Ao invés dessa Bem Simplesmente pelo fato Da quatro Aby Powers Ser mais cara E aí não fecharia a conta Essa fecha a conta Certinha Eu vou enviar Essa skin Para o HK Porque eu fiz um acordo Com ele Que eu tenho prioridade Numa futura compra Então se não ele Decide vender Essa skin Caso eu tenha interesse Em comprá-la Eu tenho prioridade Nessa decisão Se eu falar Que eu não tenho Mais interesse Em voltar a ter Uma skin Com quatro Titans Uma AK Talvez essa mesmo Eu tô mentindo Eu tô mentindo Eu tô mais Enviando Mano Questões de negócio Tá ligado Essa skin Tá realmente dando Pra enviar Eu choro pra vocês Só que eu tô No processo de Tô no processo De desapego Das skins Por isso que eu tô Dando uma reduzida No meu inventário Eu quero ter poucos Itens Porém itens Assim Dos mais fortes Tá ligado Dos mais caros Existentes Então Mano Foi bom Amo essa skin Não tenho o que reclamar Mas é isso Minha bebezinha agora É essa E Mano Sempre foi meu sonho Tô contente agora Tô contente Bora lá Bora pra parte difícil Vamos lá Amigos AHK Ele mesmo Ó Dá aquela checada Antes É ele mesmo É ele mesmo Aqui ó É ele mesmo O AHK pra quem não sabe É o maior condicionador do Brasil Na verdade Mano Quando ele passou a 661 Eu acho que me tornei o maior do Brasil Porque a 661 agrega muito valor Agora que eu tô mandando de volta A Black Luminate Eu não sei como que tá esse ranking Também pouco importa Enfim Dá um coraçãozinho Skin enviada Cara é isso mano É isso E a gratidão continua mesmo rapaziada Eu só tenho a agradecer Ao AHK Por ter me Dado essa oportunidade De conseguir O AK47661 Porque eu não conseguiria O AK47661 Minimoware Nenhum outro lugar do mundo Por 60 mil dólares O cara parcelou O cara aceitou Mesmo o primeiro acordo Tenha sido 100% em cash Ele me permitiu enviar A Black Luminate Com 4 Titans Então Mano Só agradecer Tá ligado Eu sei que não é legal Mostrar conversas privadas Mas eu vou mostrar aqui Pra vocês Ele em um momento Me impressionou Tá ligado Ele sempre disse aqui Ó Fica à vontade Sobre pagar em cash Ou com item Fica à vontade E eu no domingo Já tinha dito pra ele Que tinha tomado a decisão Já Que iria pagar com a AK Pedi só um tempinho Pra gravar esse vídeo Bem Agora é 4 e meia da manhã Vou aproveitar Enquanto ele não aceita Pra gravar uns takes Cara Recordação Recordação Tava tirando aqui Algumas prints Para guardar Vou colocar Cair no meu perfil Da Steam E assim Foi um ótimo negócio Tá ligado Pensando Na parte financeira Não tem como falar Que foi ruim Um bagulho que eu paguei 11 mil dólares E tá ligado Tô deixando isso aí Agora por 30 Entende Então Embora eu não esteja Pegando essa grana E colocando no meu bolso Tô colocando numa outra skin Hiper mega Super valorizada Com um potencial Tão alto Quanto o do adesivo Titan Um potencial de valorização Importante É não ter ficado Sem skins com Titan Inventário Tô muito feliz aí Com a minha M4A1S E é isso Só esperar o HK Aceitar Agora que eu tenho Pra falar pra vocês Sobre o meu inventário Agora em 2022 Eu vou parar de comprar skin Mas eu vou dar uma boa reduzida Tá ligado Porque eu tenho Muitas skins Foda Pra muitas armas repetidas Então eu tenho várias Alps legais Várias AKs Várias facas Vou reduzir Eu vou pegar uma luva Mano Vou pegar uma luva super top Facas Extremamente Mano Eu não vou dar spoiler Não vou dar spoiler Mas preparam-se Porque vai ser um inventário reduzido Mas vai ser o melhor inventário ainda do Brasil O cupom ainda é Beleza? É isso rapaziada Então Assim como eu contei pra vocês Essa skin Na aquisição Agora também Gostaria pra vocês Na hora de mandar embora Né? É isso Então mano Essa aqui é muito louca Acho que eu ainda vou recomprar Essa p*** HK Eu tenho certeza Só lembrando tá Esse mês Pra quem utilizar o cupom Safira Do csgo.net O sorteio tá muito sano É de uma Dragon Lore E três facas Butterfly Uma Doppler Uma Freehand E uma Autotronic Vamos aí O cupom Safira Preenche o formulário Que tá na descrição Tá ligado E mano Concoa A esse sorteio Que pode mudar aí A vida de vocês São quatro skins Quatro vidas mudadas Eu digo mudar a vida Porque você quer Dragon Lore Dragon Lore Mano Você vende facilmente Por uns quinze mil reais E quinze mil reais Pode resolver problemas aí De muitas pessoas Então usa o cupom Safira No csgo.net Preenche o formulário Que tá na descrição E é isso guys Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Colocócio 137 Amanhã 14 e 19 horas Falou Tchau 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 Tchau